Fazer uma análise. Olá, mulherada linda do meu Brasil, varonil. Ou por que não falar, olá, Lady Boomers? Hoje eu vou falar nessa nova temporada de vídeos aqui no YouTube. Eu vou explicar o que é o programa Lady Boomers que eu criei fazendo uma alusão, fazendo uma brincadeira com a minha geração de Baby Boomers. Quem são as Lady Boomers? São as mulheres nascidas entre 44 e 64 que hoje estamos aqui com 60 anos, 70 anos, nos reinventando. E, afinal de contas, nós ainda temos mais 30, 40 anos de vida, se tudo der certo. Diz a lenda que nós vamos viver até 80, 90, quiçá 100 anos. Então, eu desenvolvi esse programa porque, realmente, a gente envelhecer não é fácil. Eu não gosto de romantizar o envelhecimento, tá? É difícil a gente lidar com as mudanças do nosso corpo, com as rugas, com as limitações. Mas, nós não podemos perder de vista que a coisa mais importante no mundo é nós estarmos vivos, com saúde. E o que nós temos que fazer para nós envelhecermos bem? Uma vez que a expectativa de vida hoje está aí, 80 anos, 85, depende do país. E eu imagino que isso deva até aumentar com o passar dos anos aí, pelos avanços da medicina, dos avanços tecnológicos, que vai nos dando mais anos de vida. Mas, o importante, não é só viver mais anos. Nós temos que viver mais, mas com qualidade de vida. E, para manter essa qualidade de vida, temos quatro pilares que a gente não pode perder de vista, tá bom? Que são os quatro pilares do programa Lady Boomers. Quais são esses quatro pilares? Eu vou enumerar primeiro, depois eu vou entrar um pouquinho em cada um. Pilar saúde física, pilar saúde mental e espiritual, saúde financeira e relacionamentos saudáveis. Então, nós temos sempre que estar de olho nesses quatro pilares para nós envelhecermos bem. Então, vamos falar um pouquinho do pilar saúde física. Porque, afinal de contas, se nós não tivermos uma saúde física, todo o resto vai para o beleléu, né? Então, como que nós vamos envelhecer bem com saúde física, tendo autonomia e independência? Eu já falei de autonomia e independência, vou repetir. Você envelhecer com autonomia é você envelhecer com as suas faculdades mentais em que você tem condições de decidir o que você quer fazer. Então, você tem autonomia para levar a sua vida do jeito que você quiser. Você vai morar sozinho, você vai dirigir o carro, você decide no banco, você decide no banheiro. Por conta própria. Não precisa ter ninguém decidindo por você. Mas, você tem que ter independência de tomar essas decisões e poder fazer isso sozinho. Então, por exemplo, eu quero ir no banco. Então, eu tenho que ter independência de ir sozinha no banco, ou caminhando, ou dirigindo. Eu quero ir no banheiro. Então, eu tenho que ter independência de conseguir levantar, caminhar até o banheiro, baixar minhas calças, fazer xixi, me limpar. Então, parece coisas bobas, mas isso é o grande problema de envelhecer sem saúde, com limitações que são decorrentes na nossa vida, muitas vezes por uma vida desregrada, coisas que poderiam ser evitadas, ou, óbvio, que tem problemas de saúde, de doenças que a gente não tem como evitar, que são coisas da vida. Mas, eu estou falando aqui hoje, no Pilar Saúde, é nós fazermos o nosso melhor para, se tudo der certo, a gente viver bem. Então, o que é? Coisas que nós temos controle na vida. Nós temos que nos preocupar com o que a gente tem controle. E o que nós não temos controle, nós deixamos para Deus e aceitamos e levamos. Então, alimentação e atividade física. Gente, o que mais tem hoje na internet é falando sobre se alimentar bem, comer saudável, não comer esses junk foods, cortar industrializados, não fazer exageros de comida. Eu mesma, gente, eu falava que eu tinha um estômago de avestruz, porque tudo que eu comia não me fazia mal, nada. E hoje em dia isso já mudou para mim. Então, esses exageros gastronômicos que a gente faz, eu fazia, eu pelo menos fazia, né? Comer demais, exagerar, frituras. Eu nunca fui de tomar muito refrigerante, nem comer muito junk food, muita besteira. Eu sempre comi comida de verdade, mas eu comia grandes quantidades. E isso hoje já não está funcionando mais para mim. Eu já comecei a ter refluxo, comecei a ter, sei lá, o corpo muda, o corpo envelhece. Nessa máquina que envelhece. Então, você tem que se comportar, você tem que tomar consciência que aquilo que você fazia, que era normal para você até agora, deixou de ser. Então, nós temos que cuidar da alimentação, ter uma alimentação mais regrada no dia a dia. E os exageros ser aquelas exceções que você vai fazer durante a semana. Pequenas exceções nas festinhas, se permitir alguns luxos, vamos dizer assim. E atividade física. Vocês que tiveram uma vida sedentária, está na hora, é agora. It's now or never, entendeu? E o que é atividade física? Você fazer uma aeróbica e uma musculação, três vezes por semana. Gente, não é possível. O dia tem 24 horas. Não é possível que você, em 24 horas, você não consegue tirar 50 minutos, três vezes por semana. Para se exercitar, para cuidar dessa máquina, para você conseguir abaixar, para você conseguir sentar, para você conseguir subir uma escada. Porque, gente, aos 70 anos, como diz a doutora Ana Cláudia Quintana, é como se nós fôssemos viver no deserto do Saara. Então, para viver no deserto do Saara, não deve ser fácil. Assim como, depois de 70 anos, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa alimentação e com a atividade física. Gostando ou não gostando. Ou você vai correr o risco de ter uma velhice difícil, mais difícil. Então, agora, falando sobre o pilar saúde mental e espiritual. O que é a saúde mental? Saúde mental é você manter a sua mente ativa. Você não deixar o seu cérebro atrofiar. Como que você mantém a sua mente ativa? Estudando, lendo, aprendendo novas coisas. Aprendendo a tocar o instrumento. Aprendendo a fazer um novo ponto de crochê. Fazendo uma faculdade. Aprendendo uma nova profissão. Tem muita gente de 60 a mais que estão fazendo uma nova carreira. Então, tem muitas pessoas 60 a mais que se aposentaram de uma carreira. Que tiveram que trabalhar para se sustentar. E vão estudar uma nova profissão. Que a pessoa até tinha vontade, mas não teve oportunidade. Porque tinha que trabalhar, ganhar dinheiro. Então, ela pode hoje, por exemplo, estudar história. Fazer psicologia. Eu, por exemplo, que sou de exatas. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade de filosofia. Uma faculdade de história. Que eu vou aprender. Vou adquirir novos conhecimentos. Conviver com pessoas lá na sala de aula. Que isso também é outra coisa importante. Que eu vou estar falando no Pilar Relacionamento. E eu vou manter a minha mente ativa. A minha mãe tem uma frase. Que para envelhecer bem, você precisa ter sonhos. Você não pode parar de sonhar. E executar esses sonhos. Tá bom? Então, manter. Ter uma saúde mental. É isso. Manter a sua mente ativa. Palavras cruzadas. Também é importante. Sudoku. Também é importante. Então, assim. É isso. Você não pode ficar sentado assistindo televisão. Ou ficar sentado passeando no... Nas redes sociais. Isso atrofia a tua mente. Tá bom? E saúde espiritual. Gente. Nós estamos chegando perto da hora do check-out final. Ai, Silvia. Que horror você falar isso. Gente, não é horror. Isso é você ter... Você ter consciência. Eu não sou eterna. Eu não nasci aqui para viver eternamente nessa vida, nesse corpo. Então, tem gente que se conecta com o divino mais cedo. Procura fazer essa busca pelo divino. Qual que é o nosso propósito de vida? Eu me achei com... Eu venho procurando, venho procurando essa espiritualidade já há mais de 10 anos. Não conseguia me achar. E, finalmente, com quase 60 anos, eu me achei na igreja católica. E hoje eu tenho... Estou desenvolvendo a minha fé, estou em um caminho de crescimento espiritual e que eu acho que nessa fase de vida é muito importante para você que nunca pensou nesse assunto, que nunca teve tempo para Deus, vamos dizer assim, né? É você realmente se conectar com Ele agora. Eu acredito que a nossa alma é eterna, que daqui, depois dessa vida terrena, que a gente só se vive uma vez aqui nessa terra, que nós vamos ter uma vida eterna com Deus. E eu quero ir para o céu, como se diz, né? Eu quero ir para o céu. Então, hoje, eu fiz uma conversão, eu tenho novos valores, eu dou importância para coisas que eu não dava antes. Então, eu acho que essa saúde espiritual é muito importante nessa fase da vida. Terceiro pilar, você ter uma saúde financeira. Porque envelhecer custa. Você tem que ter um bom plano de saúde, você tem que ter um lugar para morar. Então, eu falo que os boletos não envelhecem. Os boletos continuam novinhos, todo mês chegando. Então, você tem que ter essa consciência financeira. Você aí que está com 40 anos, 45, 50 anos, comece a pensar, a fazer um pé de meia. Como que você vai viver nesse final da sua vida, depois de 60 anos? Ou, muitas vezes, você até vai ter que continuar trabalhando. Mas, a gente tem que ter consciência como que nós estamos gastando o nosso dinheiro. Independente se você é rico, se você é pobre. O dinheiro não aceita desaforo, gente. Não aceita desaforo. E hoje, o mundo nos leva a um consumismo desenfreados. Desenfreado. As pessoas vivem endividadas. Aquilo tira sua paz de espírito. Então, tem que parar, colocar o pé no freio e falar assim... Aonde que está indo o meu dinheiro? Fazer uma análise nas suas finanças. Aonde você está gastando o seu dinheiro? Como você está gastando? E cortar os sucessos. E viver uma vida conforme o que você ganha. Ou, viver uma vida guardando, fazendo uma poupança. Fazendo investimentos, comprando imóveis. Para você ter mais sossego na segunda metade da sua vida. E, por último, relacionamentos saudáveis. Já foi provado por todos os estudos de envelhecimento. Os países mais longevos, que é o Japão. Que é um dos países mais longevos que existe hoje no mundo. Por que que essas pessoas vivem mais? Por que que elas chegam aos 80, 90, quase 100 anos? São pessoas que cultivaram relacionamentos saudáveis. Amizades com família, com amigos. Tem uma vida social. Não fica fechado dentro de casa. Assistindo televisão. Você tem que se relacionar. Você tem... Por exemplo, até a coisa de você fazer uma segunda faculdade. Para manter sua mente ativa. Você vai estar se relacionando com a juventude. Com pessoas mais novas. Isso te deixa viva. Às vezes, você arrumar um namorado um pouco mais novo que você. Por exemplo, a minha mãe tem 81 anos. O namorado dela tem 71 anos. Esses 10 anos de diferença, puxou minha mãe para cima. Entendeu? Ela se esforça para ser mais jovem. Para acompanhá-la. Então, manter relacionamentos saudáveis. É o primordial para você envelhecer bem. Então, eu dei uma repassada aqui rápida nos quatro pilares. Aqui no meu canal do YouTube, eu vou estar falando mais sobre cada um dessas atividades. Trazendo profissionais, falando um pouco mais sobre isso. Porque realmente, gente, nós temos que ter consciência. Para envelhecer bem, nós temos que nos cuidar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo qual é o pilar mais difícil para você. O que você acha, fazer algumas mudanças na sua vida. E o que você tem que correr atrás do prejuízo. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar para os amigos. Um beijo e até a próxima.